O poema ensina a cair O poema ensina a cair Sobre os vários solos Desde perder o chão repentino sobre os pés Como se perde sentidos numa queda de amor Ao encontro do cabo Onde a terra abate E a fecunda ausência chete Até à queda vinda Da lenta volúpia de cair Quando a face atinge o solo Numa curva delgada subtil Uma vênia a ninguém de especial Ou especialmente a nós Uma homenagem póstuma Luís Anete Jorge Tchau! 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 Tchau!